Bom dia, gente, já estou indo para o hospital e mais um dia na enfermaria, esperamos que seja um dia um pouco mais tranquilo. Aqui está a minha árvore de Natal, comprei neste final de semana. Sim, já comprei minha árvore de Natal. É isso, gente, segundo hora. Olá, saindo do pole agora. Que luz boa, hein? Final de tarde. Hoje eu e Rafa vamos passar no mercado e depois iremos para casa. Hoje não vou lá ver os bebês porque Rafael foi sem mim agora de tarde. E hoje teve Halloween no pole e ganhamos umas balinhas. E é isso. Hoje foi um dia bom na enfermaria, foi um dia mais paz do Senhor. Vamos ver como é que o colega que está de plantão de noite é o Felipe. Vamos ver o que ele vai passar de plantão para nós. Mas espero que seja tranquilo. Paz do Senhor. Olá, hoje estou em casa. Fizemos uma janta, quer dizer, eu fiz uma crepioca, eu fiz uma crepioca para o Rafa com o recheio que o pai dele fez no final de semana. E deixou pronto na geladeira. Só colocou na crepioca com recheio de frango, com vários... com milho, pepino, cenoura, vários legumes. E de sobremesa a gente comeu mais pura. É, gente. A gente... eu e o Rafa... o Rafa até mais que eu, é mais fitness do que eu ultimamente. Mas eu... quando vim aqui para o Blumenau... Ano passado, né, na pandemia, eu já dei uma engordadinha. Quando vim aqui para o Blumenau, numa torta de uma época da residência, engordei mais um pouquinho. Mas em agosto eu dei uma segurada na boca e pratiquei um pouco mais de atividade física. O que foi muito bom ali, agosto, setembro. Foi o mês que eu sumi daqui também. Mas... tipo assim... Eu perdi 5 quilos muito rápido naquele mês. Não foi por estresse, foi porque eu quis mesmo. Foi tipo uma válvula de escape, atividade física. E... Foi muito bom para mim, eu precisava muito pôr desse peso. Estava me fazendo mal também mentalmente, me fazendo mal fisicamente. E agora eu quero ver se eu perco mais 5. Que é o que falta, mais ou menos, para eu voltar para o meu peso de quando eu conheci o Rafa. Então a gente está... Bom dia, mais um dia começando. Indo para o hospital. Já com pendências do plantão. Mas é isso aí. É assim que a gente vive mesmo. E é isso, né amor? Isso daí. Bom dia. Está um dia lindo de sol. Um dia tão de sol. Olha isso, gente. Sol. Uma coisa maravilhosa. Minha vida aqui definitivamente a tarde se resume a ficar no telefone. Boa noite. Boa noite. Gente, dia corridaço no hospital. Não parei um segundo. Aconteceram um trilhão e meio de coisas. Saí do hospital, fui direto fazer minhas unhas. Olha que lindas que ficaram. Ai, será que foca? Ai, foca, não foca. Enfim. Ficaram bem bonitas. Postei um rios disso. E agora eu e o Rafa estamos saindo. Que a gente vai comprar uma marmita para mim para amanhã. Que meu marido esqueceu que eu dou plantão. Primeira vez. É a minha primeira vez? Não esqueceu, eu ia comprar. É, eu ia comprar, mas aí não deu tempo. E aí a gente está indo comprar. A gente ia de carro, mas a gente resolveu ir a pé. Olá, pessoas. Estou no meu plantão, gente. Hoje não foi um dia tão corrido, mas foi o último dia da Ultra Júlia, né? Na enfermaria. Eu que vou continuar aqui mais um mês. Então, a gente ficou meio reflexiva e conversando e aproveitando esse último dia. E agora é meu plantão, tenho algumas reavaliações para fazer. Com certeza vão ter admissões. Então, esperar as coisas começarem a acontecer agora. Olá, 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 olá. Gente, juro, sexta-feira eu achei que ia ser o dia que eu ia conseguir fazer um super vlog do plantão para colocar nesse vídeo. Mas foi só eu gravar falando que eu estava na paz do Senhor, que o mundo caiu naquele hospital. Gente, sério, durante o dia foi super bom, foi super tranquilo. Foi o último dia de estágio da Júlia junto comigo, né? Em novembro. A gente sempre troca de estágio no primeiro dia do mês. Então, como segunda-feira vai ser o primeiro dia do mês, troca os estágios. E aí, Juliana está mais comigo, Jéssica estará comigo na enfermaria. Eu sou a pessoa que não vai trocar de estágio. Vou ficar na enfermaria até o final de novembro. Então, eu poderia estar fazendo super falando aqui sobre fim de estágio, mas para mim não parece que estou trocando. Só vai trocar a minha companhia. E, cara, assim, fazendo uma retrospectiva desse mês. Altos e baixos, mil altos e baixos. Aprendi muito, muito. Enfermaria sempre ensina muito. Eu tenho, inclusive, o meu chefe da residência, ele fala que é a enfermaria que forma o pediatra. E, realmente, assim, a gente aprende tanto, tanto. Meu Deus, aparece tanta coisa lá, assim, ó, que é inacreditável, sabe? E só tenho agradecimentos a fazer sobre esse último mês. Mas hoje eu quero comentar com vocês sobre uma outra coisa, que foi um tema que surgiu muito nas nossas conversas ali entre residentes e que é algo que eu percebi que todo mundo fez, né? Todas as pessoas ali dos residentes, a maioria tem. E eu nunca falei muito sobre isso com vocês, então eu vou falar agora. O que acontece? Atualmente, a medicina, ela é muito judicializada. O que significa? As pessoas sabem dos direitos dela e do poder que elas têm quando elas buscam seus direitos, né? E elas fazem muito isso relacionado atualmente à classe médica. Então, existe muita parte de processos, de judicialização de questões que as pessoas não concordam. Às vezes, o paciente não concorda com a tua conduta, por mais que ele seja leigo, ele pode entrar com um processo contra você. Ou se ele achar que tu tá negligenciando, ou qualquer coisa desse gênero. Ou, por exemplo, evasão de hospital, paciente que evade, principalmente da pediatria, que tem que chamar conselho tutelar, tem que fazer um monte de coisa. Às vezes, quando tu tá trabalhando com medicina do trabalho, que tu tá participando, emitindo algum laudo, algum atestado, pra um processo judicial, então, tudo isso tu tem que tá bem assessorado, né? Então, eu descobri que a maioria dos meus colegas, e eu também, nós temos seguros de responsabilidade civil, né? Eu tenho, fiz meu seguro assim que eu me formei, e eu indico e recomendo que vocês também façam um seguro de responsabilidade civil. E, pra mim, fez muita diferença, nesse último mês também, ter uma assessoria jurídica. Por incrível que pareça, ter uma assessoria jurídica fez muita diferença. Às vezes, acontecem situações no hospital que tu não tem controle, e que tu não sabe muito o que fazer, e às vezes, teus chefes, teus preceptores também não passaram por situações como essa. E tu precisa de um aconselhamento, tu precisa de uma ajuda jurídica. A família da Júlia, eles são todos do jurídico, então, a gente entrou muito nesses méritos esse mês. E eu aprendi muito, e eu percebi que eu precisava dar esse conselho pra vocês. Eu vou falar pra vocês com quem que eu fiz no meu seguro, e quem é minha assessoria jurídica, é porque eles são especializados em direito médico. Eu fiz com a Defesa Médica, eles são bem famosos no Instagram, deixa eu até ver se eu acho. Eles investiram muito nessa parte de marketing, mas a realidade é que eles são realmente muito bons. Todas as vezes que eu precisei, desde que eu me formei, eu entrei em contato com a doutora Amanda, que é a principal advogada ali do Defesa Médica, e ela sempre me ajudou a qualquer horário do dia. Nunca tive problema, sempre me senti muito segura e muito bem assessorada, e isso faz muita diferença. Então, eu já vou indicar pra vocês, porque... Ó, esse é o Instagram aqui, ó. Defesa Médica, tá? Ó, eu deixei os problemas comigo, eu trabalho sem medo e sem insegurança, tenho a paz pra exercer a medicina. Gente, sério, sério, tem momentos assim, ó, que você só pensa que você vai se chamar polícia, entendeu? Porque senão ela sabe o que fazer. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e eu sempre pedi ajuda dela, e ela sempre ajuda, sempre tá muito disponível. Então, recomendo aí pra vocês que forem se formar, façam seguro, tenham uma assessoria, tenham um advogado pra quem ligar, porque realmente pode ser que vocês precisem, tá? O paciente também chama a polícia, o paciente também fica bravo, o paciente também se exalta, também tem tudo isso. Não adianta a gente romantizar, que tudo que a gente falar ou fizer, os pacientes vão aceitar, porque não é assim. Então, fica esse conselho e dica pra vocês. E aí E aí E aí E aí